Magia Magia, mente de marfim, pele de cetim Pelos dourados ao sol, sinto que sou um paiol Pronto para explodir Vida, porque tu és assim, se afasta sempre de mim Como um peixe no mar a nadar Como um peixe no mar a nadar Com os seus olhos de lince, serpente de emoção, ilusão Enfeitiça o meu coração, alma estrelada, mar Não se deve dizer não Tempo, segue logo o meu pranto Acorde de novo o meu canto Faça de mim uma estrela brilhar Faça de mim uma estrela brilhar Magia, mente de marfim, pele de cetim Pelos dourados ao sol, sinto que sou um paiol Pronto para explodir Pronto para explodir Tempo, segue logo o meu coração Tempo, segue logo o meu pranto Acorde de novo o meu canto Faça de mim uma estrela brilhar 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 Faça de mim uma estrela brilhar